Desde que se tornou eleitor, ele nunca deixou de votar. Hoje, aos 83 anos, o aposentado Mário Rodrigues Leite ainda faz questão de comparecer à urna em todas as eleições, apesar do voto ser facultativo para pessoas a partir dos 70 anos. Mário mostra com orgulho os títulos dele e da esposa, renovados recentemente. Nós estamos casados há 60 anos. E sempre, tudo o que fizemos, sempre fomos juntos, foi sempre juntos. Se eu estou bem de saúde, estou em condições de ir lá votar, eu vou. Não tem problema nenhum, né? Eu acho que isso é obrigação nossa de fazer isso. Dos quase 398 mil habitantes de Jundiaí, 5,7% têm mais de 70 anos de idade. Portanto, são eleitores não obrigados a votar. Os dados são do último censo realizado pelo IBGE em 2010. A maioria dos alunos ainda não chegou aos 70 nesta turma do curso de artesanato oferecido pelo CRIJU, Centro de Referência do Idoso de Jundiaí. José, de 65, e Vera, de 67 anos, pretendem continuar votando normalmente, mesmo quando a participação não for mais obrigatória. Eu gosto muito de ver as propostas, né? E, como eu falei, é com o futuro para os meus netos também. Eu escolhendo, quem sabe a gente escolhe certo, né? Eu gostaria de continuar a votar, porque sempre é bom, né? Um voto a mais pode, às vezes, até definir a vitória ou não de um candidato, né? Por outro lado, a única do grupo que já passou das sete décadas de vida confessa que não quis mais saber de votar quando passou a ter essa opção. Aos 72 anos, Orlanda diz que não se sente motivada para votar. Ainda não sabe em quem votar, escolher uma pessoa certa. Aí fiquei assim nessa decisão e decidi parar. E aí Tchau.